O projeto Previne Grape pretende desenvolver um biofungicida a partir de estratos de plantas. O objetivo é contribuir com uma solução natural e inovadora para o controle de doenças da videira, com grande impacto no setor vitivinícola. Reunindo uma equipa multidisciplinar com experiência no desenvolvimento de formulações antimicrobianas naturais e estabelecimento de culturas in vitro, o projeto é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Num importante passo para uma viticultura mais sustentável, estão a ser desenvolvidas entre empresas e centros de investigação soluções inovadoras a partir de produtos naturais para reduzir a utilização de químicos de síntese no controlo de doenças da videira. Está em curso uma abordagem integrada de valorização de estratos naturais de plantas e de biorresíduos agroalimentares com grande potencial antimicrobiano, obtidos a partir de uma vasta gama de espécies de plantas ricas em compostos bioativos. O objetivo é também obter estas matrizes através de técnicas de micropropagação para garantir a qualidade e uniformidade do produto. A eficácia do potencial biofungicida destes estratos está a ser testada contra doenças como o oídio, míldio e podridão cinzenta em vinhas piloto comerciais do Toro e Alentejo, duas importantes regiões vitivinícolas portuguesas. O impacto na produtividade está a ser avaliado, a par com a qualidade da uva e do vinho resultante. A Dayfield, líder do projeto, é uma empresa de biotecnologia vegetal pioneira em Portugal na utilização da cultura in vitro para a propagação de árvores de fruto. Com a missão de utilizar a biotecnologia ao serviço da agricultura, tem apostado na investigação e inovação, trabalhando no desenvolvimento de produtos inovadores, sempre com o objetivo de encontrar soluções naturais e sustentáveis para aplicar no setor agroalimentar. Neste projeto, a Dayfield será responsável pela comercialização do biofungicida, estando também dedicada à produção in vitro das matrizes vegetais, que serão utilizadas na sua formulação. A produção de plantas in vitro garante a uniformidade do produto, uma vez que as plantas são geneticamente iguais e produzidas sempre nas mesmas condições. O Instituto Politécnico de Bragança, líder científico deste projeto, é uma instituição pública de ensino superior que engloba o Centro de Investigação de Montanha, um centro de excelência que desenvolve a sua investigação na promoção do desenvolvimento sustentado, criando cadeias de valor. Neste projeto, de forma integrada, o IPB, reconhecido pelo seu conhecimento em componentes de interesse de matrizes naturais, terá um papel crucial na identificação e caracterização das plantas com maior capacidade antimicrobiana, no desenvolvimento de formulações biofungicidas, na validação da capacidade de combate a doenças da videira e no acompanhamento da aplicação da formulação em vinhas piloto. A ADVID, enquanto colab Bines & Wines e Cluster da Vinha e do Vinho, tem como missão o desenvolvimento sustentável da viticultura nacional. Conhecedora das necessidades do setor, assume o importante papel de transferência de conhecimento, contribuindo para a competitividade e qualidade dos vinhos nos diferentes mercados, reconhecendo a necessidade de uma estratégia de proteção fitossanitária que contribua para o equilíbrio do ecossistema vitícola, torna-se necessário reduzir a utilização de fitofármacos de síntese. Os biofungicidas à base de extrato de plantas poderão contribuir para essa redução, motivo pelo qual a ADVID reconhece a importância desta iniciativa e tem vindo a validar a eficácia dos biofungicidas para encontrar soluções mais eficazes, oferecendo um maior equilíbrio ambiental. A SOGRAP e a Nicolau de Almeida completam o consórcio selecionando nas suas quintas vinhas-piloto localizadas nas regiões do Alentejo e Douro, em modo de produção integrado e biológico, respectivamente. O objetivo é tornar o seu processo produtivo mais sustentável, reduzindo os impactos ambientais, protegendo a biodiversidade natural e os ecossistemas. No caso da SOGRAP, enriquecendo a lista de produtos autorizados em proteção integrada na vinha, com mais produtos de origem biológica. E na Nicolau de Almeida, através da utilização exclusiva de plantas, no tratamento das vinhas com destino à produção de vinhos com certificação biológica, atestando desta forma a amplitude de aplicação destes produtos naturais. A Nicolau de Almeida é uma empresa familiar que herdou um espírito caracterizado pela investigação e inovação. Praticamos agricultura biológica aqui na Quinta do Monte Xisto, desde o início da sua plantação, e aplicamos infusões de diversas plantas. Este tipo de práticas contribui para a autossuficiência da Quinta, trabalhando no sentido de alcançar uma dinâmica natural de necessidades. O objetivo é adaptar a videira o melhor possível ao clima e solo do Douro, produzindo uvas sãs e com personalidade, que origina em vinhos de qualidade superior. Neste projeto, somos responsáveis pelo trabalho de campo experimental na região do Douro, onde são aplicados os biófins existidos em estudo. Há mais de 20 anos a apostar na produção de uvas com certificação em produção integrada, a SOGRAB desenvolve ativamente projetos de investigação e desenvolvimento em toda a sua cadeia de valor, e em linha com o seu programa global de sustentabilidade, soluções que promovem a resiliência do seu negócio, que incluem alternativas naturais ao combate a doenças da videira, para, simultaneamente, equilibrar uma produção rentável com a redução contínua e eliminação de produtos com impacto ambiental. Neste projeto, a SOGRAB participa na definição das condições em que estes novos ingredientes naturais são utilizados, em função do enquadramento ambiental, económico e social das suas vinhas e adegas, e é responsável pelo trabalho de campo na herdade do peso no Alentejo. O consórcio está empenhado no desenvolvimento de soluções naturais para o combate a doenças da vinha, a serem integradas em sistemas de gestão vitícola distintos, com vista a garantir a sustentabilidade do setor vitivinícola, de grande importância para o nosso país. Legenda Adriana Zanotto